Fala galera do canal Coisas de Eletricista! Bora para mais um vídeo sobre manutenção em interfones. E a manutenção de hoje, pessoal? Quem fala no monofone, a voz dele não sai aqui no interfone. Bora para o vídeo, galera? É pessoal, esse problema é muito comum com o passar do tempo, os interfones apresentarem esse tipo de defeito. A pessoa aciona, ele chama, a pessoa escuta a voz de quem está falando lá no interfone, porém, a voz dessa pessoa que está atendendo aqui no monofone, não sai lá no interfone. Agora eu vou mostrar para vocês como solucionar esse defeito. De cara, pessoal, a gente já sabe como o interfone está chamando na unidade interna, no monofone, não é cabeamento. Este problema, pessoal, ele vai estar no microfone do monofone, aqui na parte interna dele, ou no alto-falante do interfone. Bom pessoal, para quem não conhece a parte interna do monofone, aqui nós temos onde, essa parte, essa peça aqui, é onde soa o toque de chamada no monofone. Quando a pessoa aperta o botão de chamada no interfone, o som de chamada sai nessa peça aqui, tá legal? E por aqui também você escuta a voz de quem fala lá no interfone. Aqui nós temos um microfone, que é por onde a pessoa fala no monofone, e a voz dela sai lá no interfone, no alto-falante do interfone. Aqui está o alto-falante do interfone. Esse problema, pessoal, ele vai ser aqui no microfone do monofone, ou no alto-falante do interfone. Então, pessoal, para a gente estar atacando esse problema, nós teremos que saber onde está o problema, se é no alto-falante ou no microfone do monofone. O que nós vamos fazer? Todo interfone, quando você aciona o botão de chamada, ele emite um som de chamada, tanto no aparelho, no interfone, na unidade externa, essa, como no monofone, na unidade interna, tá ok? Se ele emite esse som aqui no interfone também, isso significa que o alto-falante está bom. Por quê? Porque ao você acionar o botão de chamada, esse som de chamada que você vai ouvir, ele sai aqui no alto-falante. Então isso indica que o alto-falante está bom. Caso o alto-falante, pessoal, não emite som de chamada, significa que o alto-falante está com problema e será necessário fazer a troca do mesmo. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Como aqui o monofone está próximo do interfone, para não confundir os dois sons de chamada, eu vou retirar os cabos de comunicação do interfone com o monofone. Assim, o som de chamada do monofone não será produzido. Eu retirei, pessoal, os cabos de comunicação. Agora, o interfone não tem mais comunicação com o monofone, tá ok? O que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou acionar o botão de chamada. Se o som de chamada sair aqui no alto-falante do interfone, significa que o alto-falante está bom. O problema não está nele. Eu vou acionar agora. E você já escuta o som de chamada saindo pelo alto-falante. Isso nos indica que o alto-falante está bom. O problema não está nele. Então, pessoal, como a gente viu que o problema não está no alto-falante do interfone, o problema vai estar aqui no microfone do monofone, por onde a pessoa fala e a voz dela sai lá no interfone. Ele vai estar nessa peça. Também, pessoal, é bom você conferir a continuidade desses cabos que saem do microfone do monofone. Igual aqui, no meu caso aqui, é laranja e amarelo. Aí você confere essa continuidade. Se tiver rompido, quebrado em algum lugar aqui, é bom você estar trocando essa parte toda aqui do monofone. Tá legal? A parte de cabeamento dele. Então, pessoal, eu mostrei para vocês como fazer a manutenção localizando o causador do problema. Essas peças, após você identificar o causador do problema, que seja o alto-falante ou microfone do monofone, essas peças, elas são trocáveis, elas vendem no mercado, dá para você trocar. Tá ok? Você leva a peça que está no local, no aparelho, leva até o local para trocar. Bom, pessoal, se o vídeo te ajudou, ajude o canal, dê seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Tamo junto aí, um abraço e até o próximo vídeo. Falou, galera! Aguardo vocês! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho